Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Dan Gravações Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a discografia de Lairton e seus tecrados Espero que vocês gostem Não deixem de se inscrever no canal, se inscrevam, compartilhem, tá certo? E deixem os comentários, tá bom? E vamos lá, mostrar pra vocês a coleção dele Tem o novo CD dele E tem o segundo Que gravado em Sandinês e o do DVD Então vamos começar aqui pelo primeiro Ele foi lançado no ano de 99 E foi onde ele ganhou destaque através da música Morango do Nordeste Onde ele foi conhecido no Brasil inteiro através dessa música E esse CD é muito bom São compostos por 16 músicas como Morango do Nordeste 2 Foto dos Desejos Rédios do Poçante Sinfonia da Mata E outros sucessos, tá certo? Ele é original E tá aqui ele Com tecrados em dele No primeiro CD dele E é muito bom Pessoal, esse CD dele aqui Da hora E vamos pro segundo CD dele Lançado no ano 2000 Compo por 16 músicas E aqui tá alguns sucessos Como Paixão e loucura Desilusão Minha razão de viver Tentei te esquecer Ainda tempo Quando o governo do amor se faz E outros sucessos Ele é original Assim E é muito bom Pessoal, esse segundo CD dele é muito bom Quem gosta de ser esta Vale a pena curtir Muito bom E aqui O terceiro CD dele Composto por 12 músicas E algumas músicas tem Veja A Nordestina Adeus Solidão Sonhar Contigo Pra Ficar Contigo Cinderela E ele é Original E ele é Assim E aqui É assim Muito bom E aqui está o 4 CD dele Composto por 14 músicas E aqui tem alguns sucessos Como Morango Nordeste Que é essa acústica Se Deus me ouvesse Companheiro de Alta Luz Agora eu sei Tira a solidão de mim Que é um popor rico Junto com a cadeira de rodas Sem anjo azul E outros sucessos E ele é Original Aqui está ele E aqui Assim Vamos para o 5º CD dele Que nesse caso É esse daqui 5º CD O 5º CD O 5º CD Pela gravadora Gema E aqui é assim Aqui E ele é assim E as músicas nesse CD são Ela não está aqui A dor desse amor A dor desse amor Domina a praça Desilusão Tentei te esquecer Morango Nordeste Alô Paixão Loucura E tem outro sucesso Muito legal E tem outro sucesso muito legal nesse CD Muito bom E aqui está o CD volume 6 Muito bom Assim E assim E assim E as músicas são A foto Anjo azul Senhorita indiferença Pra ficar contigo Redes do Poçante E Holanda Depois que você matar meu coração E é muito bom E é muito bom Esse CD aqui Legal E aqui está o CD dele Volume 7 E as músicas são Tom Kray Sonho linda Mão sem fim Sem amor não dá Brincar de amar Diz coração A noite do meu bem Fica comigo esta noite Lembranças E outro sucesso também São compostos por 12 músicas E ele é assim Aqui dentro está assim também E aqui Assim Vamos para o CD volume 8 Que nesse caso É isso daqui Perdão pessoal Que nesse caso É esse CD aqui Composto por 12 músicas E ele é assim Assim E as músicas são Princípio do fim Ela tem o nome De me fazer chorar Minha estrela perdida Animal faminto Não diga não Que é muito bonita Medo da chuva A beleza da rosa Línea E outros sucesso Bem legais Que estão reunidos Nesse CD Muito bom E isso aqui É o CD dele Volume 9 Composto por 14 músicas E aqui tem algumas músicas Como Amanhã talvez Sem saída Secretário da beira Do cais Parabéns Parabéns querida Mil razões para chorar E outros sucessos São compostos por 14 músicas E ele é Assim A mídia Assim E assim Muito bom E o outro CD dele Para finalizar Esse grau de Santinês Volume 2 Composto por 13 músicas E as músicas Desilusão Senhor lindo Amor sem fim Senhorita foto Poporri Noite e dia Amigo seu Doce doce amor Declaração de amor Sem você Muito bom pessoal E ele é Original Ele é assim Por dentro E ele é assim E para finalizar A coleção de CDs dele Temos esse DVD dele Meu DVD Lançado em 2006 Tem também o CD Só que o CD Infelizmente não consigo Mas eu vou conseguir Mostrar a vocês Tem esse DVD Também composto Por 26 sucessos E ele é Original E aqui está ele na capa E as músicas Que são Desilusão Sonho lendo Amor sem fim Tentei te esquecer O grande amor Da minha vida Convito de casamento Amanhã talvez Ponto de partida Senhorita Me carimava Pessoal Esse DVD é bom demais Muito bom Então é isso pessoal Hoje eu vou mostrar para vocês A coleção de CDs Se você vai fazer de lá Esse hashtag vai do DVD Espero que vocês gostem Não deixem de se inscrever no canal Se inscrevam Compartilhem E no próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Algumas coletâneas Certo Que Deus abençoe vocês Que Deus proteja Tamo junto pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou